Então vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje, o nosso tema, que é a questão de matéria e energia. Para que a gente possa compreender melhor o mundo, o universo, é indispensável o conhecimento da composição dos corpos e também das leis que vão reger as transformações da matéria. Então quando eu falo em termos de composição e leis relacionadas à transformação da matéria, é aqui basicamente que a química está inserida. Esse seria basicamente o papel da química, que está relacionado ao estudo da composição, obviamente, então nós precisamos compreender a composição dos corpos, a estrutura desses corpos, a propriedade. Então a propriedade de um determinado material vai estar relacionada com a composição e também com a estrutura. Às vezes nós temos materiais que têm composições químicas semelhantes, mas a estrutura é diferente e as propriedades desse material vai ser diferente. E além disso, nós precisamos entender também quais são os processos que trazem modificação da natureza desse determinado material, dessa determinada substância. Então aí é que entra a questão da transformação da matéria. Então, na realidade, basicamente, para que nós possamos começar a estudar química e que o estudo da química seja justificado, vamos dizer, por que a gente precisa saber química? A gente precisa saber química porque, basicamente, nós precisamos conhecer a composição, a estrutura, a propriedade da matéria e, ao mesmo tempo, as leis que vão estar relacionadas às transformações químicas, ou seja, como que de uma substância eu consigo produzir uma outra substância, que seriam as transformações dos processos propriamente dito. Então, basicamente, o conceito, a química propriamente dita, ela é fundamentada, essas leis, essas teorias, elas são fundamentadas em um determinado caminho. Então, para que eu consiga formular uma teoria, um conceito dentro da química, o que nós precisamos? Qual é a sequência que nós precisamos estar realizando de ações? Então, tudo que nós conhecemos hoje, tudo que nós temos hoje de conhecimento químico, ele foi, digamos assim, inicialmente, decorrente de uma observação. Então, eu tenho fogo, eu tenho uma reação se processando, uma mudança de cor de um material, seja lá o que for, nós tudo partimos de uma observação. A partir do momento que você observa um fato concreto, aí vem a questão da experimentação. Ou seja, eu vou montar um experimento para fazer alguns testes e tentar entender, do ponto de vista visual, vamos dizer, como que as coisas acontecem. E a partir daí, vem a questão da gente propor um modelo, um modelo que explique aquele fenômeno, aquela observação. Então, eu observei alguma coisa que está no nosso mundo cotidiano, a partir dessa observação, eu formulei uma experimentação para tentar entender melhor o comportamento. E a partir disso, foi proposto, vamos dizer, um modelo. Então, o que é esse modelo, na realidade? É uma teoria, algo que é utilizado para que nós possamos explicar um determinado fenômeno. Que, basicamente, todo o nosso aprendizado, se nós formos observar em química, ele é muito fundamentado em modelos. Eu tenho um modelo atômico, eu tenho um mecanismo de reação, enfim. Nós criamos diversos modelos para tentar explicar um fenômeno que é observado. E aí, a gente tem, uma vez que esse modelo foi proposto, nós precisamos verificar a capacidade dessa previsão. Se a gente precisa testar para verificar se realmente esse modelo proposto, ele é válido. Então, eu costumo, essa frase que eu gosto bastante, na ciência, enquanto a teoria guia, a minha imagem aqui, acho que está tampando para vocês, a experiência decide. Então, o que isso quer dizer, em outras palavras? Sempre que a gente tem um aprendizado científico, um conhecimento científico sendo adquirido, nós somos guiados pela teoria, porque nós estamos, na realidade, num mundo que nós não enxergamos. Nós enxergamos o fenômeno macroscópico, aquilo que está ao nosso alcance, mas o modelo propriamente dito, como que as coisas estão acontecendo, não está perceptível aos nossos olhos. Então, nós somos guiados por uma teoria. E quem que vai decidir se essa teoria realmente funciona, se esse modelo imaginário que nós criamos funciona ou não, é basicamente um experimento. Então, a experiência é que vai decidir se aquela teoria que nos guia realmente é válida. Então, basicamente, tudo que nós temos hoje de conhecimento adquirido, propriamente dito, todos os conceitos que a gente acaba aprendendo, os modelos, eles partem basicamente de uma observação, de um fenômeno do nosso dia a dia, seguido de uma experimentação, e a partir daí é formulado um modelo. E a partir do momento que esse modelo está formulado, nós vamos verificar, por meio de teste, se realmente o que foi proposto nesse modelo funciona. E aí eu digo para vocês que a química, ela está basicamente fundamentada, ela é uma ciência basicamente fundamentada em três níveis. E que níveis seriam esses? O nível macroscópico, conforme vocês podem ver aqui no triângulo, mostrando cada vértice um desses níveis, o nível microscópico e o nível simbólico. O que seria isso? Então, isso tem uma total relação com o que nós vimos no slide anterior. Então, o que é o nível macroscópico? O nível macroscópico é aquilo que nós estamos vendo, que nós estamos palpando, aquilo que está, é aquele fenômeno que nós estamos observando aqui no nosso mundo real, propriamente dito. É aquilo que está ao nosso alcance. Então, se eu tenho, por exemplo, uma reação de combustão acontecendo, muitas vezes eu estou vendo a chama ali decorrente dessa reação. Então, esse seria, basicamente, o fenômeno macroscópico. Eu tenho um material que está enferrujado. Então, essa ferrugem, propriamente dita, é o que nós estamos vendo, é o fenômeno macroscópico. Mas, como que essa reação de combustão aconteceu? Como que essa ferrugem se formou? Ela é explicada por meio de um modelo. E esse modelo é baseado, né, no nível microscópico, ou seja, nós não conseguimos visualizar isso. Então, nós vamos criar um modelo, uma teoria que vai explicar aquilo que foi observado no nível macroscópico, tá? E aí, nós temos o nível simbólico, né? O que é o nível simbólico? Aqui, eu chamo um pouco a atenção de vocês, porque eu acho isso, assim, um ponto extremamente importante e, muitas vezes, uma certa restrição, né, das pessoas. Porque não tem como a gente ensinar química sem ensinar uma linguagem, né? E essa linguagem seria a linguagem dos símbolos, propriamente dito. Então, hoje nós temos a fórmula de uma substância química, né? A fórmula molecular, ela é representada por meio de símbolos, né? Seja uma fórmula estrutural, né? Uma reação química, existe uma maneira correta, né? De você representar essa reação no formato de uma equação, né? Com os reagentes, produtos, a setinha, os estados físicos, né? Desses reagentes e produtos. E, além disso, a gente tem também a questão até da nomenclatura, né? Em química orgânica mesmo, isso é um fator muito forte. Então, quando a gente estuda, basicamente, as funções orgânicas, do ponto de vista de você reconhecer como que os carbonos se ligam, né? Quais são os grupos presentes na estrutura, né? Ah, eu tenho um OH, tenho um álcool, uma dupla O, uma acetona, um aldeído, enfim. Os possíveis grupos funcionais que nós vamos ter nessa estrutura, tudo isso eu preciso saber reconhecer. Então, eu preciso visualizar uma molécula, né? E preciso reconhecer qual é a função química dessa molécula. Se é um aldeído, uma acetona, um hidrocarboneto, enfim. Preciso saber dar o nome a essa estrutura, né? Então, eu falo assim, tudo isso, tá? Propriamente dito, ainda não é química, né? Ainda não é um conceito químico. Mas é uma linguagem, é uma nomenclatura, é uma forma que você precisa aprender a se expressar pra que você possa aprender química. Então, não tem como a gente começar alguma coisa, falar de propriedades, de como que uma molécula reage, se você não sabe nem reconhecer essa molécula, se você não sabe dar um nome pra molécula, se você não sabe representar, se você não sabe montar uma equação. Então, o químico, basicamente, né? Ele representa os fenômenos, né? Por meio de símbolos. E nós precisamos aprender a ler esses símbolos, né? Então, assim, eu até brinco, às vezes, com os meus alunos na faculdade, que, basicamente, né? Uma aula de química orgânica de nomenclatura, por exemplo, né? Ainda não é química. Você simplesmente está se alfabetizando, né? Dentro dessa linguagem. Então, você entender essa representação simbólica, né? Como que o químico representa uma equação, como que ele representa uma fórmula molecular, e como ele dá nome às substâncias, isso aqui é importantíssimo, pra que a gente consiga, realmente, entrar nos fenômenos químicos, nas reações, nas propriedades dos materiais e tudo mais, né? Então, o primeiro passo é você reconhecer o que esses símbolos realmente representam, né? Então, a gente pode dizer que o químico, na realidade, ele pensa dentro de um nível microscópico. Ou seja, né? O químico, ele cria o quê? Modernos, ele cria teorias, que está num mundo que nós não enxergamos, né? Então, o nosso pensamento em si, ele está dentro de um mundo microscópico, né? Então, o químico, ele pensa a nível microscópico, e ele conduz os experimentos ao nível macroscópico, né? Então, os experimentos vão mostrar pra gente algo realmente concreto, perceptivo aos nossos olhos, que vai realmente comprovar aquele pensamento microscópico, né? Aquela teoria, vamos dizer, né? Então, ele pensa ao nível microscópico, conduz os experimentos ao nível macroscópico, e representa essas duas coisas por meio de símbolos. Então, a representação de equações, estruturas químicas, funções, nomenclatura, né? De compostos, isso é imprescindível pra que a gente consiga começar aí o... aprender, né? as propriedades mesmo, de um determinado material. E aí, eu falo pra vocês que duas coisas também é muito importante, né? Pra gente exercer, né? Digamos, a função de um químico, né? De um cientista, propriamente dito, como profissional mesmo. Então, duas características, né? São extremamente importantes, que é a criatividade e a imaginação. Na semana passada, na semana passada, não, perdão. Na nossa aula passada, na terça-feira, nós falamos bastante a respeito de como que a gente aprende, né? Como que o nosso cérebro funciona, e a partir, né? Sabendo como o nosso cérebro funciona, quais são os hábitos, né? Atitudes que eu devo ter para que eu alcance o aprendizado. Se você não viu, não sabe do que eu tô falando. O link da aula tá lá disponível. E nós focamos em duas coisas, né? A criatividade e a imaginação são coisas que não são natas, mas são coisas que nós podemos adquirir, né? Por meio de hábitos e tudo mais. E a imaginação e a criatividade são coisas que estão completamente relacionadas, tá? Se vocês procurarem um dicionário, tem várias definições para a criatividade, tá? E uma delas que eu acho que tem total relação, perdão, né? De nós como profissionais é a questão da capacidade de resolver problemas, né? Então, se você vai trabalhar como químico numa indústria, ou até mesmo se você não é químico, é um farmacêutico, é um engenheiro, né? É um outro profissional, mas que usa a química como uma ferramenta, essa questão da capacidade, né? De você resolver um problema, isso é fundamental. Porque o que a gente vai aprender como conceitos, né? São coisas que você precisa assimilar todos esses conceitos e que você consiga aplicar todos esses conceitos em uma situação real, em um problema real, né? E muitas vezes a gente, na faculdade, no colégio, né? Nós aprendemos, às vezes, as coisas muito fragmentadas. E quando vem um problema verdadeiro, a gente precisa juntar vários conceitos para conseguir, né? Digamos assim, resolver um determinado problema. Então, a criatividade, né? É um ponto-chave, né? Para um cientista, para um químico. E a criatividade, ela está totalmente relacionada com a imaginação. O que é a imaginação? É a capacidade do quê? De nós criarmos representações mentais. E quando nós falamos na aula passada a respeito do funcionamento do nosso cérebro, né? Não sei se vocês se lembram, mas nós discutimos um pouco a respeito do hábito de leitura. Quando nós lemos, nós criamos um modelo mental, né? Nós criamos uma imagem, uma representação mental daquela história, daquele contexto que você está lendo, né? E é diferente, por exemplo, de você assistir um filme, de você assistir televisão, né? Porque quando você assiste algo numa tela, o que acontece, né? Você não está lendo, vamos dizer, a imagem já está construída. Então, é como se o nosso cérebro ficasse preguiçoso, né? Você não precisa imaginar, porque as imagens já estão dadas. Agora, quando você lê uma história num livro, você acaba criando, né? Você acaba imaginando tudo aquilo que está sendo lido, né? No seu cérebro. Então, a leitura, ela ajuda muito, né? A questão da imaginação, da capacidade de imaginação, né? E de interpretar texto. Porque se vocês forem observar, quando a gente tem um exercício, né? Quando é passado para vocês, por exemplo, um exercício, muitas vezes, o aluno não consegue resolver porque não conseguiu interpretar ali, né? E isso está relacionado ao hábito de leitura. Por quê? A interpretação do texto, o que que é? É você ler e transformar aquilo numa representação mental. Então, você precisa mentalizar aquilo que está escrito, aquele enunciado. Então, você tem um problema escrito, você precisa mentalizar isso, né? Criar uma imagem daquilo que está sendo lido, né? E a capacidade, a capacidade, perdão, a criatividade, ela exige, basicamente, né? Observação, conhecimento e imaginação. Então, hoje, para você entrar no mercado de trabalho, é um ponto fundamental, a questão de você ser criativo. Isso vai depender do quê? Daquilo que você está observando, então, você tem um problema ali que está sendo observado. Você precisa ter conhecimento, né? O conhecimento é um ponto-chave para a gente resolver problemas, obviamente, mas também você precisa ter imaginação, ou seja, criar representações mentais, tá? Então, tudo isso que a gente está falando, né? A química, ela vai estar inserida, portanto, nesses três níveis. No nível macroscópio, que é o que nós estamos vendo, ok? O fenômeno que eu estou vendo, então, eu tenho uma combustão, uma queima, eu estou vendo fogo ali. O nível microscópico, que aqui entra a questão da representação mental, de como que você vai criar um modelo para representar, né? Uma coisa que você não está vendo e a questão simbólica, né? Então, a gente representa, né? O químico, propriamente dito, ele representa os fenômenos ao nível microscópico ou macroscópico por meio de símbolos, né? Esses símbolos são equações matemáticas, reações químicas, modelos moleculares, estruturas moleculares, inclusive nomenclatura. Então, você entender essa simbologia, que basicamente é uma linguagem específica, é fundamental para que você comece a entender química.